Se não repor hormônio, é verdade que o formato do corpo muda, as pernas ficam mais finas e o tronco maior, doutor? Falando de reposição hormonal, isso pode ocorrer, essa diminuição aí, essa mudança do formato do corpo da mulher, onde o quadril fica menor e as costas ficam mais largas, os braços ficam mais largos por conta de conteúdo de gordura. Isso pode acontecer sim e isso tem muita relação com os níveis hormonais. Quando se faz a reposição hormonal, a tendência é com que isso vá voltando à sua normalidade no que era antes. Então, a mulher começa a perder a gordura, a tendência é essa. Isso vai depender também do estilo de vida no sentido de faz atividade física ou não, alimentação também, mas a tendência é ir voltando ali, melhorando a massa muscular nos membros inferiores e isso também diminuindo a gordura nos membros superiores. Inclusive, na bioimpedância, dá pra ver essa diferença aí, essa diferença que ocorre com as mulheres que têm esse formato, ou seja, o corpo começa a ficar com esse formato do quadril menor e as costas mais largas. Então, é diminuição de musculatura nos membros inferiores e aumento de gordura, aumento de gordura na parte superior do corpo. Ficou a dica pra vocês aí. Um abraço! Ficou a dica pra vocês.